Doze projetos dos deputados estaduais foram aprovados por unanimidade, entre eles o que dispõe da criação do Cadastro Estadual de Pedófilos no Estado de Sergipe, de autoria do deputado Marcos Oliveira. O parlamentar disse que a iniciativa visa trazer uma proteção nas relações de emprego, de trabalho e sociais. A matéria já foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal. Aqueles que foram condenados com o trânsito julgado, obviamente, ele vai passar um período nesse cadastro para que a gente tenha uma maior proteção das empresas, das escolas, dos lares, para que aquele que for contratar ou conviver saiba que aquela pessoa traz consigo um crime de grande potencial ofensivo na nossa sociedade. Portanto, é um projeto importante, a gente pede apoio aos deputados para que a gente possa criar esse cadastro no Estado de Sergipe e proteger a sociedade de sergipana cada vez mais. Também foram avaliados e aprovados por unanimidade os projetos de leis da deputada Linda Brasil, que declara os fogueteiros e fogueteiras de estância como bem de interesse cultural de Sergipe, assim como também a capoeira e suas manifestações culturais e esportivas. A parlamentar disse que a capoeira é símbolo de resistência da população negra, reconhecida pelo IFAM e UNESCO, e que o PL dela está se adequando às leis existentes que já valorizam essa arte. Um projeto que a gente recebeu da comunidade, da distância das pessoas, para que a gente possa valorizar essa tradição tão importante no nosso Estado. E o segundo, que é o projeto 149 de 2024, é que declara a capoeira em suas manifestações culturais e esportivas, como também um bem de interesse cultural do nosso Estado, que a capoeira é um movimento, é um esporte, é uma luta tão importante, principalmente em relação da cultura negra do nosso país, da cultura afro. Durante a apreciação dos projetos, o deputado Geórgio Passos fez um apelo ao deputado Cristiano Cavalcante, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alese, para que o PL de autoria dele, já protocolado na Casa, que trata da proibição da queima, soltura e comercialização de fogos de artifício com barulho no Estado de Sergipe, fosse colocado para apreciação. A proposta visa acabar com a poluição sonora causada pelos fogos. Recebi diversas mensagens nesse período agora de São João. Sei que vários colegas trabalham essa pauta aqui, envolvendo as pessoas, as crianças, principalmente com autismo. Tinha um projeto hoje, inclusive, na pauta da deputada Carminha, que foi retirado, que trata sobre a questão do dia estadual da mãe atípica. Então, a gente percebe que são matérias que estão vindo, que a Casa está aprovando, envolvendo essa questão dos autistas. A gente está sempre em um conforto, um algo mais. E uma matéria como essa, importante, que vai vigorar, se aprovar esse projeto, a partir do mês de setembro. É como está no projeto para quê? Para que, nas campanhas políticas, nós que iremos ser candidatos, no meu caso, lá em Ribeiró, e os aqui que irão apoiar outras pessoas, também a gente não tenha esse problema de pessoas soltando fogos com barulho. Em resposta, Cristiano Cavalcante, líder do governo, solicitou ao deputado Geórgio uma cópia do projeto sobre os fogos, para avaliar a possibilidade de votação do projeto na Casa Legislativa. Por fim, além dos projetos de leis, os deputados estaduais aprovaram também, por unanimidade, o número de 12 indicações, 7 moções e 16 projetos de resolução que versam sobre a concessão de títulos de cidadania sergipana.